Meu nome é Avanir, pertenço ao PRONA, partido de reedificação da Ordem Nacional e fui a vereadora mais votada da história de São Paulo com mais de 87 mil votos. Para termos maior representatividade no cenário político brasileiro, eu serei a voz do PRONA com absoluta e total independência na Assembleia Legislativa. Deputada Estadual, meu nome é Avanir, 56.500.